Em dicas de serviço, conheça os sistemas que vão te ajudar a dirigir. Sistema que ajudam a dirigir com segurança. As estatísticas de trânsito demonstram que boa parte dos acidentes é causada por imprudência ou desatenção do condutor. De acordo com uma pesquisa elaborada pela NHTSA, ligado ao Departamento de Transporte dos Estados Unidos, 93% dos acidentes ocorrem por erro do motorista. Por conta disso, as montadoras estão trabalhando em equipamentos de assistência à condução, que são aqueles dispositivos que alertam o motorista sobre algum risco. Esses alertas podem ser sonoros, visuais ou até por vibração. Conheça os principais. Primeiro, controle adaptativo de cruzeiro. Adapta a velocidade de cruzeiro de acordo com a distância do veículo à frente, evitando colisões. Também pode frear o carro sem intervenção do motorista, se for necessário. Segundo, alerta de frenagem de emergência. Avisa sobre a iminência de uma colisão frontal, emitindo sinal luminoso, normalmente no parabriso. Terceiro, alerta remoto de colisão. Assistência de emergência SAMU. Reporta a colisão a uma central, de modo a agilizar o atendimento médico dos feridos. Quarto, detecção de ponto cego. Identifica objetos nas áreas de ponto cego do veículo. Quinto, sistema de faróis dinâmicos ou inteligentes. Movimenta e adapta os fachos dos faróis automaticamente a fim de auxiliar o condutor em vias escuras, podendo ajustá-los na lateral ou na vertical. Sexto, head-up display. Sistema que reproduz informações básicas no parabrisa, para que o motorista não precise desviar sua atenção da pista à frente. Sétimo, assistente de partida em rampa. Evita que o veículo volte na hora de partir em uma ladeira. Oitavo, detector de faixa. Sistema que detecta quando o veículo sai de uma faixa de rolagem, alertando o condutor. Pode ter aviso sonoro e visual, luzes no painel de instrumentos. Nono, prevenção de saída de faixa. Detecta quando o veículo está saindo de sua faixa de rolagem e movimenta o volante para que o carro retorne à faixa. Décimo, auxílio noturno à visão. Sistema que auxilia o motorista, por meio de câmeras externas e telas internas, a visualizar objetos e pessoas em condições de pouca luminosidade. Décimo primeiro, reconhecimento de sinais de trânsito. Realiza a leitura dos sinais de trânsito nas rodovias e informa o motorista sobre velocidade e demais informações. Décimo segundo, frenagem autônoma de emergência. Sistema que freia sozinho o veículo em caso de iminência de colisão. Décimo. 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 Décimo.